TÍTULO II. DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. CAPÍTULO I. DO PODER LEGISLATIVO. SEÇÃO I. DA CÂMARA MUNICIPAL. Artigo 9º. O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO É EXERCIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Artigo 10. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos. Parágrafo 1º. O número de vereadores a vigorar para a legislatura subsequente. É fixado por resolução da Câmara, 120 dias antes das eleições, observados os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4º, da Constituição Federal e legislação pertinente. Parágrafo 2º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º. O alistamento eleitoral. Inciso 4º. O domicílio eleitoral no município. Inciso 5º. A filiação partidária. Inciso 6º. A idade mínima de 18 anos. Inciso 7º. Ser alfabetizado. Artigo 11. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, na sede do município, nos termos que dispuser o regimento interno. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 2º. As reuniões da Câmara são ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, conforme dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á Inciso 1º. Pelo Prefeito, quando este é entender necessária. Inciso 2º. Pelo Presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. Inciso 3º. Pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 4º. Na reunião extraordinária, a Câmara Municipal somente, deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 12º. As deliberações da Câmara, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário, constante nas Constituições Federal, Estadual e nesta Lei Orgânica. Artigo 13º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida, nem encerrada, sem a aprovação dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e do PPA. Artigo 14. As reuniões da Câmara, deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observado e disposto no artigo 29, 12, desta Lei Orgânica. Artigo 15. As reuniões da Câmara serão públicas. Artigo 16. As reuniões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, metade dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á, presente à reunião o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, e participar dos trabalhos do plenário, e das votações. Parágrafo único.